Vereadores de Varzegrande querem que o Executivo Municipal apresente uma cópia do processo licitatório que trata sobre a exploração do transporte público na cidade Segundo os parlamentares, há um monopólio na prestação dos serviços já que somente a empresa União Transportes opera no município desde 2002, ou seja, há pelo menos 11 anos Depois de avaliar a planilha de gastos que a União Transporte apresentou à Ager no ano passado para justificar o aumento na tarifa de ônibus em Varzegrande os vereadores de oposição apontaram irregularidades no documento alegando que os critérios não correspondem com a realidade do transporte público Não vamos medir esforços Se houver a necessidade de chamarmos o proprietário, o representante legal da empresa detentora da concessão para vir nos esclarecer e tirar as dúvidas porque a planilha apresentada à Ager não é suficiente para esclarecer todas as dúvidas via o transporte coletivo A empresa ganhou a licitação há mais de uma década Desde então, permanece operando as linhas de ônibus dentro da cidade e também a intermunicipal, entre Cuiabá e Varzegrande Nosso pensamento hoje é em cima da população Nós vamos lutar, nós não queremos que a União Transporte saia Ela pode até continuar, mas que ela fique com qualidade, com respeito ao usuário Então o nosso objetivo, mais uma vez, é o usuário A União Transporte pertence ao empresário Romulo Botelho Primo do senador Jaime Campos do Democratas Segundo os vereadores, a ligação entre os dois seria um dos motivos que teria influenciado a permanência da empresa por tanto tempo no comando do transporte público na cidade Não importa se é primo, se é parente Não, o que eu quero hoje é uma transparência E o processo tem que ser um processo aberto, um processo claro Eu não estou preocupado se é fulano, se é Beltrán Estou preocupado com o empresário, estou preocupado com a população O empresário tem a maneira de ele ganhar o dinheiro dele Mas tem que ganhar com dignidade, com certeza E a população também tem que ser respeitada Para avaliar o porquê o sistema de transporte está nas mãos de um único grupo Os vereadores solicitaram ao executivo uma cópia do contrato de concessão realizado pela prefeitura A gente está pensando até em uma CPI Porque se não tem contrato, por que continua a União Transporte aí? Então vamos lutar para que esse contrato apareça Se não aparecer, a gente vai realmente abrir uma CPI